Os metroviários entraram em greve hoje em Belo Horizonte. Muitos passageiros que utilizam os trens foram surpreendidos com a greve. Uma ordem do Tribunal Regional do Trabalho determinou que o serviço não fosse paralisado por completo em horários de pico. E isso não impediu transtornos para a população que tentou utilizar o metrô na manhã de hoje sem sucesso. As estações foram fechadas às 10 da manhã. Apenas o desembarque ainda era permitido. Muita gente ficou sem entender e teve que mudar os planos. Eu não sabia, porque a hora que eu vim estava normal. E agora, como é que você vai fazer? Você mora em Neves, como é que você vai fazer agora? Tem que ir embora, né? Nós temos que procurar um ônibus, outro meio para ir embora. Estou indo trabalhar, né? Já estou atrasada, vou tentar terminar de chegar a pé. Vai ser difícil, né? Voltar para casa, chegar tarde, nesse calor ainda. Os trens vão circular só nos horários de pico. Das 5h15 às 10h da manhã e das 4h da tarde às 10h da noite. Caso a paralisação continue no sábado, o funcionamento será apenas até às 2h da tarde. Já no domingo, as estações vão ficar fechadas. Acaba que o metrô é o meu único transporte. Então eu pego ele para ir e tanto para voltar. Essa questão de escala mínima, não sei se vai funcionar muito bem, como não funcionou nas outras greves passadas. A escala mínima foi determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Os metroviários exigem um reajuste salarial acima do 1% oferecido pela companhia. Além disso, eles exigem a retirada de 12 cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho. A paralisação é por tempo indeterminado, mas a CBTU e o Sindicato dos Metroviários vão se sentar hoje para negociar. Amanhã está prevista uma assembleia para definir os rumos do movimento. Afeta demais porque a gente trabalha, a gente tem que usar o metrô, que é mais fácil e a passagem é mais barata. Hoje está muito difícil para todo mundo. E assim ficou pronto.